Ricardo, por que eu desafino tanto quando eu vou tocar hino ou alguma música com bemol? Quando você toca alguma música ou algum hino com bemol, você sente que você desafina? Fica mais do que o normal? Fica desafinado? Você não fica contente? Você não consegue afinar muito bem? Presta atenção que eu vou te explicar nesse vídeo e eu vou te dar uma solução para te ajudar. No final desse vídeo você vai entender como você pode melhorar isso. Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas. E vamos logo para o conteúdo desse vídeo aqui para você parar de desafinar quando vai tocar um bemol. Bom, primeira coisa é que o exercício que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo é um dos vários exercícios que eu passo para os meus alunos. Tanto os alunos presenciais como os alunos do meu curso online, ok? Então aproveitando, quer saber do meu curso online? Quer ser meu aluno? Entra na descrição aqui, pega o link, entra em contato com a gente pelo WhatsApp e pagando nada, nada por mês, você vira nosso aluno e vem ter um monte de resultado aí que nem tem um monte de gente fazendo. Primeiro motivo de você desafinar é que quanto mais bemol, menos corda solta você vai poder usar. Então se você tem três bemol na música, você não pode usar mais o mi bemol nem o lá bemol, você vai ter que usar o quarto dedo, né? Tem quatro bemol e você vai ter que usar todos os quartos dedos, né? Então esse é um dos primeiros motivos porque você começa a desafinar. Outro motivo é porque a sua mão perde a forma, tá? É porque você só treinou bastante no começo a tocar com sustenidos ou sem os sustenidos. Você treina muito pouco no começo, todo mundo, mesmo a gente aqui, o começo todo, os nossos alunos começam e por um longo tempo não tocam nada com bemol. Então isso é um dos motivos. A sua mão, a sua forma de mão aprende a trabalhar de uma maneira, né? E aí ela não tá treinada porque o dedo 1 tem que ir pra trás, o dedo 4 tem que ir pra trás, às vezes o 3 tem que ir pra trás e a sua mão não tá acostumada. Então ela desregula totalmente a forma da mão. Esse é um outro motivo porque você desafina. Então, sendo assim, a forma da mão é uma das coisas mais importantes pra que você consiga tocar afinado. Mas eu não vou ficar falando sobre a mão esquerda aqui agora exatamente porque já tem um vídeo aqui no canal. Você pode procurar aqui no canal, vou ver aqui o nosso card, clicar e assistir esse vídeo sobre a mão esquerda pra você ter essa aula. É uma aula que eu explico sobre o posicionamento da mão esquerda, ok? Antes de continuar eu quero te falar o seguinte, você pode ser membro do nosso canal pagando a partir de R$6,99, apenas R$6,99 por mês. Parando a hora que você quiser, você pode se tornar membro aqui do nosso canal, assinante do nosso canal Dicas Provinistas. Ter acesso a descontos exclusivos para os nossos cursos, ter acesso a vídeos exclusivos. Então, por exemplo, agora você já tem acesso a mais de 300 vídeos exclusivos dos hinos 1 até o 100 da CCB tocados em dueto, soprano, contralto e os dois juntos. Veja o vídeo aí que eu falo sobre ser membro do canal, assina uma bagatela de R$6,99 por mês, você ajuda a gente a financiar o canal, a poder ter recursos para financiar o canal e tem acesso a descontos e produtos e vídeos exclusivos aqui no canal, ok? Bom, primeira coisa para sua mão parar de sair do lugar, parar de desafinar, é você entender que o dedo 1, esse é o primeiro passo, você tem que entender que o dedo 1, quando você vai fazer o Si bemol, por exemplo, o Si bemol, o Fá natural, o Mi bemol da corda Ré, você tem que entender que ele não é em pé, ele não é em pé, em pezinho, igual a forma da mão que eu ensino lá na aula, igual ela tem que acontecer sempre bem em pé. Quando você usa o dedo 1 para trás, seja em qualquer uma das cordas, você tem que deitar o dedo, ó, chama-nos 1 aqui, editor, tem que deitar o dedo para trás. Aqui eles ficam em pé, e aqui ele deita, e você só move o dedo 1 para trás, ó, a mão fica parada, ó, o dedo 1 vai para trás, tá? Vou fazer pelo outro lado para vocês verem. Dedo 1 aqui na frente fica sempre em pé, como os outros 2 e 3. Vai por 1 para trás e fazer o Demol, deita ele. E não leva a mão inteira, tá? Ó. Você pensando desse jeito, você já vai evitar de começar a mexer e atrapalhar toda a forma da sua mão, tá? A maioria dos meus alunos, que eu venho dando aula há mais de 10, 12 anos, eu percebo que sempre esse é um dos primeiros motivos. Depois é você ensinar a sua mão essa nova forma de mão. Então, dentro desse exercício que eu vou te passar agora, para te treinar, para você treinar a sua mão, é um exercício que eu faço com os meus alunos, dentro da minha metodologia, dentro da metodologia que eu aplico, do passo a passo que eu tenho dentro do meu curso, em um determinado momento eu venho com esse exercício aqui e tudo se encaixa, tudo fica melhor, tá? Então, presta atenção. Eu vou te ensinar esse exercício agora. Qual que é? Sabe a música Modo Perpétuo do Volume 1 do Método Suzuro? Que é aquela música assim, ó. Sabe? Quando o meu aluno chega na hora de eu ensinar isso que eu vou ensinar para ele, essa música é mega, mega, mega fácil para ele. Ele já tem decorado, ele sabe muito bem essa música, tá? Então, o que eu faço? A gente passa para o aluno fazer essa música na tonalidade de Si Bemol. Ao invés de começar com o Lá, Lá, Si, Dó, Dó. Não, não. Ele começa com o Si Bemol, o dedo um para trás. E aí, esse aluno, ele vai poder estudar em casa. Você pode fazer esse exercício tocando o Modo Perpétuo, se for uma coisa fácil para você. Em Si Bemol. Por quê? Ele já conhece essa melodia. Se ele errar, se você errar aí na sua casa, você mesmo vai parar e vai falar, opa, não é mais para cá. Você mesmo vai poder se corrigir. Então, você vai poder tocar essa música em Si Bemol e você vai treinar uma coisa que é difícil. A forma da mão com dois bemóis, na corda Lá e na corda Mi, você vai treinar com uma coisa muito fácil, que é a música Modo Perpétuo. Ok? Isso funciona muito, muito mesmo. Se você tiver uma coisa muito fácil, você pega para treinar uma coisa muito difícil. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou tocar uma vez para você uma boa parte aqui, ó. Ao invés de fazer... Eu vou fazer em Si Bemol. E assim por diante. Então, o que você pode... Ah, Ricardo, mas eu não sei essa música e tal, etc. Você pode pegar e simplesmente fazer os exercícios dos dedos. Toca cada dedo. Treina a forma da sua mão. Lembra? A primeira dica que eu te dei nesse vídeo. A forma da sua mão. A sua mão não pode se desregular inteira só porque levou um dedo um para trás ou trouxe o dedo quatro para trás para fazer o bemol. Ok? Bom, se isso te ajudou, se isso foi uma informação útil para você, deixa nos comentários aí para eu ficar sabendo e a gente pode conversar. E também vai lá no meu Instagram, lá, arroba Ricardo Sander, para a gente trocar uma ideia, conversar e você me acompanhar lá. Tá bom? Capricha daí que eu capricho daqui. E aí